O Zaidan, na semana que a gente já falou de Rússia, de relações internacionais, já falou também dos BRICS, mas o Putin, além de ter dito, acho que de ontem para hoje ter dito que prefere que a Kamala Harris vença a eleição nos Estados Unidos, ele também falou a respeito de Brasil, China e Índia, que poderiam, de alguma forma mais efetiva, negociar a paz entre Rússia e Ucrânia. O próprio Putin falando que a paz pode ser negociada por terceiros, é isso? É, exato, como mediadores, né? Mas, sinceramente, se a gente observar a realidade, não há saída ali, porque, que acordo, o Putin mencionou os termos que foram acordados em Istambul, no começo da guerra, e depois a Ucrânia não só rasgou o documento, como foi proibida pelo Ocidente, de iniciar uma nova negociação, tanto que hoje há uma lei aprovada na Ucrânia proibindo negociações com a Rússia. É bom lembrar que a Ucrânia tem um governo cujo mandato já terminou, né? O mandato do Zelensky já acabou, e não teve eleição, não teve nada, A oposição tem sido encarcerada, inclusive, jornais de oposição são fechados e tal. Mas, de qualquer maneira, a Rússia, que negociação ela toparia ou que termos seriam aceitáveis pra Rússia que não deixassem sob comando russo o Dombás, porque ali a população de origem russa, ou até mesmo de gente nascida na Rússia, foi bombardeada, atacada pelo Azov e pelas forças regulares da Ucrânia, o que levou à intervenção russa. A Crimeia. A Rússia não vai devolver a Crimeia. E para a Ucrânia, esses são termos inaceitáveis, que a Rússia continue com a Crimeia e tenha o Dombás fazendo parte do seu território. Então, não há, não vejo viabilidade pra acordo. Não acho que China, Brasil, Índia conseguiriam tirar uma proposta extraordinária, que ninguém pensou antes e tal, que traz a solução, a espada de Alexandre, ali no Nogórdio. Não vejo essa saída, não, viu, Ronald? Nada que possa parecer as negociações amistosas que se transformaram entre Rússia e China sob territórios, né? Isso entre Rússia e Ucrânia, nem pensar. Nem pensar, e vale notar também que ele falou isso sobre a Kamala e tal. A eleição dos Estados Unidos pode ter algum impacto na guerra, né? Não há, não há nenhuma esperança razoável de que a eleição mudará. Mas, pelo menos, alguém chegando, talvez com outras perspectivas, etc. Mas é muito difícil. O Trump, naquele jeito, espalhafatoso e fanfarrão, dizendo que em janeiro ele já acaba com a guerra, né? E a Kamala Harris representa o mesmíssimo grupo que está no poder e que tem alimentado essa guerra com gasolina, né? É, mas ela é a vice-presidente da guerra pelos olhos dos Estados Unidos, né? Claro. E não há nada, nenhuma declaração dela que indique qualquer mudança significativa em relação à política adotada pelo Biden. Nenhuma, nenhuma declaração nesse sentido. E o Trump se limita a essas promessas, né? Bem, bem à sua maneira, né? Não, não. Eu tomo posse dia 20 de janeiro, aí de janeiro a guerra acaba. Eu tomo posse dia 20 de janeiro, aí de janeiro a guerra.